Ela vivia entre o luxo e a fartura. Sila, você está linda, como uma princesa. Até o passado bater a sua porta. Beija a mão do seu pai verdadeiro. Não é de um estranho, filho? Pais não vendem seus filhos por dinheiro. Agora sua vida pode mudar de rumo. E seu coração também. Tem momentos que você não encontra palavras. Você fica sem ação. Nós não temos nada em comum. Você acredita que o amor pode nascer de um casamento forçado? Dia 28, estreia Sila, prisioneira do amor. Tchau.